Olha o que é que os bandidos fizeram numa loja de celulares em Cambé. Põe as imagens aí que mostram, não só o assalto, tá? Mas a extrema violência deles pra com clientes, funcionários do local. Um enorme prejuízo e um trauma. Eles literalmente tocaram o terror no local. Enche a tela! Os dois homens entraram na loja bem tranquilos, sem levantar qualquer suspeitas. E assim, anunciaram o assalto. Uma funcionária conta que tudo foi muito rápido e aterrorizante. Eles entraram super calmo, não foram agressivos nem nada. Simplesmente entraram, perguntaram se tinha esquecido alguma chave, a mãe dele tinha esquecido alguma chave. Em seguida, o segundo entrou. Ele pegou, entrou, fechou a porta, aí ele já deu o anúncio já, falando que era um assalto, que era pra gente ficar calmo, que eles não iam fazer nada com a gente, que só queriam somente os aparelhos da loja. A jovem atendente conta que os minutos durante o roubo foram terríveis. Parecia que o tempo havia parado. Eles foram violentos e deixaram marcas em um dos braços da moça. Foi na hora que segurou no meu braço que fiquei com hematoma. Segurava forte? Sim. Depois de recolherem os celulares, os dois assaltantes trancaram os funcionários e um cliente dentro de um banheiro da loja. Foram mais 40 minutos de muito sofrimento. Pegou um lacre, lacrou eu e o outro vendedor e trancou a gente no banheiro. Chegaram a trancar vocês? Sim. Tinha um vendedor, um cliente na loja também. Ele não foi amarrado em momento algum e ele também foi trancado com a gente no banheiro. Depois de invadirem a loja, darem vó de assalto, os dois homens começaram a fazer uma verdadeira limpa. Retirando os aparelhos, tanto de dentro no estoque como também na vitrine. Olha só. Aqui não tem mais nada. Ela realmente ficou vazia. Mas o que chamou a atenção do delegado responsável pelo caso é que em nenhum momento os dois assaltantes se preocuparam em cobrir os seus rostos. Simplesmente entraram, deram vó de assalto e levaram os aparelhos. São profissionais, pelo que se nota, estavam calmos, não há relatos de violência. Entretanto, eles estão despreocupados com o reconhecimento deles. Provavelmente não são de Cambé. Então nós pedimos apoio da população também de Londrina e das cidades vizinhas, para que caso alguém os reconheça pelas imagens, que nos passe as informações que porventura tenha. O prejuízo foi de 50 mil reais para a revenda de celulares. Mas para a funcionária, o medo de morrer durante o roubo não será esquecido nunca mais. Um pediu para eu sentar, ele falou, senta e vira de costa, nesse momento que eu entrei em desespero. Por quê? Eu pensei que ia me matar alguma coisa.